Olá, gente! Tudo bom conosco? Tudo bom com vocês? Tudo bom comigo? Tudo em paz? Nós vamos a nossas comidas fáceis e simples. É cara, não? Um pouquinho complicado fazer, mas não é cara. É complicado pra quem não conhece, mas pra quem conhece vai de boa. Nós vamos fazer um cuscuz paulista. Então, afim, dá pra tomar com café, dá pra comer com comida, de café da tarde, café da manhã, tá bom? Nós vamos pra lá fazer. Até já! Nossa panela é quente, vamos começar com a nossa cuscuz paulista. Aqui eu tô pegando banha, tá, gente? Banha, que eu acho que fica melhor. Banha de pouco. Vou botar um bocadinho mais. Deve ter dado uma colher e meia de sopa aqui, de banha. Pera aí. Pera aí. Pega um bocadinho. Dissolvendo a minha banha. Agora a gente vai vir com chiboula. Chiboula aí. Eu tenho uma ciboula média aqui, tá, gente? Uma chiboula média. Ó, vou virar aqui. Virei. Vou deixá-la dar uma murchadinha. Acho que fica bem pequenininha a cebola. Bem titiquita. Eu tenho alho. O alho vai ser um pinto. Um pinto. Dá uma colher de chá. Como ela tá meio que ralada, tá bem titiquinha, já dá pra entrar com o alho. Deixar ele fritar, tirar esse cheirinho de alho. Cheirinho forte de alho. Pera aí. Ainda não saiu. Fica a pimenta do rei. Vou entrar com ela aqui, já na fritura. Uma colher de chá, tá, gente? Um litinho. Coisita de nada. Uma coisita de nada. Tá murchando. Ó. Tirando o cheiro do... Do alho cru. Pra não ficar aquele gostinho arduído de alho cru. Próximo a entrar é uma cenoura grande, ralada. Vai entrar agora. Meça, meça. É tudo pré-cozido, né? Então fica bem mais fácil. Uma lata de milho. Uma lata de milho. Já escorrido. Ok? Um pouquinho de azeitona. Deixa eu pegar aqui. Um garço. Só se vocês tiverem, tá? Ui, se não tiver também, tá tudo bem. Tá tudo ok. Deve estar pondo duas colheres de sopa de azeitona picada. Aqui tem uma. Eu tenho um aberto aqui. Que vai agora. Deu. É isso. Duas colheres também. Uma azeitona aqui. Um minuto, gente. Eu gosto de usar isso daqui. Vocês sabem, né? Ó. Meu segredo sete elfas. Vai entrar aqui. Depois eu vejo o sal. Agora vocês esperam. Ó, tá assim, ó. Olha aqui. Tá vendo? Agora vocês esperam um pouquinho que eu... Eu esqueci de abrir a sardinha. Então vocês esperam um pouquinho que eu já volto. Voltamos. Aqui a minha sardinha. Eu tirei essa aqui, ó. De sujeira, ó. Então, limpei ela. Uma lata. Esse daqui eu separei pra não enfeitar a minha forma. Aqui, ó. Tá vendo, né? Então tá. Vamos lá. Agora aqui, molho. Lembra que eu tinha aqui cenoura. Milho. E azeitona. Vamos refogado no alho e na cebola. Agora eu vou pôr um pouco de molho. Eu creio que dá duas colheres de sopa. Creio não. Foi isso. Água. Água. Agora eu vou provar o sal, gente. Acho que tá bom. Um pouquinho mais de água. Água. Espera um pouquinho que eu acho que eu vou pegar. Acho não. Eu vou pegar colorau. Aqui, ó. Colorau. O colorau. Vou botar um bocadinho pra não ficar com muito molho. Mas ficar vermelhinho. Mais um bocadinho. Agora eu posso botar a colher aqui, né? É que é essa. Mais um bocadinho. Uma colher de sopa. E colorau. Certo. Vou ver se tudo foi. Tudo foi. Agora eu vou provar o sal de novo. Pra ver se eu preciso pôr um pouquinho. Eu vou entrar agora com a... Tô falando baixo, né? Vou entrar agora com a sardinha. E o tempero. E vou enfeitar a forma. Então, vocês esperam um pouquinho aí que vocês vão me ver enfeitar a forma. E eu já volto. Ah, não. Vou continuar aqui que é melhor, né? Vambora, então. Vambora. Vamos tocar. Tocar. É o seguinte. O preço da vaca é 120. Vambora. Já que tá aqui mesmo. Um pouquinho de sal. Ó. Um tiquito de nada. Falei baixa que eu morro, né, gente? Falei. Farinha. Ok. Farinha da milho. Vou por enquanto não tá fervendo. Porque assim... Ai, assim eu tenho bastante noção da quantidade que eu quero. Que eu não quero que fique muito duro, sabe, gente? Quero que fique machio. Não durão. Deu. Quanto que eu pestei mais ou menos aqui? Ai, não falei nem a água que eu usei, né? Eu usei um... Quatrocentos ml de água, não. Acho que deu meio litro. Meio litro d'água. Agora mais um bocadinho. Depois eu passo pra vocês, gente, certinho. Porque eu tô com a caneca aqui e eu sei quanto que ela vai. E também sei o quanto vai de farinha. Então aí eu passo a quantidade certinha pra vocês. Porque eu sei o quanto eu tinha de farinha e eu sei o quanto eu tinha de água ali naquela vasilha. Aí eu vou passar pra você. Ui! Pronto. Acho que agora deu. Eu tinha um quilo, acho que foi mais uns 300 gramas de farinha. Agora eu vou cozinhar isso daqui. Cozinhar. Cozinhar. Vou ficar aqui mexendo até eu achar que tá bom de cozido. Eu tenho que cozinhar a farinha, tá, gente? Pra ela unir todos os outros ingredientes. Aí eu volto pôndo a sardinha. E mostrando já enfeitado pra vocês. E pondo a salsinha e a cebolinha. Que é o que vai faltar. Tá bom? Já a gente volta já mostrando pra vocês a segunda parte. Isso aqui eu vou ficar mexendo até ver o ponto que tá bom. Mas eu mostro pra vocês o ponto. Como eu tinha posto na água maia fria, eu tenho que esperar pra saber se vai ficar no ponto certo. Caso não, eu ponho mais uma colherzinha de farinha. Como eu falei, eu vou dizer pra vocês depois o quanto eu gastei. Porque eu tinha um quilo ali, eu sei o quanto sobrou ali. Aí se eu pôr mais, eu vou falar pra vocês o quanto eu coloquei. Mas eu preciso que ela ferva e cozinhe. Cozinhe! Pra saber se tá no ponto. Tá bom? Esperem que eu já volto. Tá assim, ó. Quer ver como tá? Aqui, ó. 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 Tá assim nesse momento, ó. Ó. Aí eu volto já, já, pra mostrar pra vocês. Deixa aqui cozinhando. Espera aí. Já nós voltamos. Aí, gente. Como eu enfeitei minha forma, olha. Eu coloquei azeitonas, tomate nos cantos. Tudo que tem na... No meu cuscuz. Ó. Tá vendo? Isso aqui é salsinha que vai entrar agora no meu cuscuz. Agora, só pra te mostrar como é que faz. Aí você faz do jeito que você quiser. Mas é pra enfeitar a forma, ó. Aquelas de pudim. Agora, guarda aí que a gente já volta terminando ali. Voltaram comigo? Ó como tá. Vou mostrar pra vocês o ponto. Olha. Ó. Tá em pedaço, ó. Tá vendo? É esse o ponto que ela tem que tá. Agora a gente vai completar. Agora eu vou pôr o resto da sardinha que eu tinha separado aqui. Vou pôr aqui. Pra não mexer muito. E não despegaçar demais. Agora aqui, gente. Eu tinha ovo que eu decorei a forma. E eu vou entrar com ele agora, ó. Ovo. Eu cozinhei três ovos. Eu decorei a forma. O que sobrou, eu vou colocar aqui agora. Mexer uma vez só. Ó. Picadinho, mas não muito pequeno. Senão ele vai sumir aqui. Tá escutando barulho? É a última coisa que eu vou pôr. Eu provei o sal. Tá ótimo. Cadê? Aqui. Aqui, gente. Eu tenho uma xícara de salsinha e cebolinha. Meia, meia. Bem aqui agora. Agora a gente mexe devagarzinho. Pra não quebrar muito a sardinha e o... O ovo. Mexe devagarzinho. Mas não dá pra mexer tão devagar, né? Então a gente vai dando uma quebrada, assim. Mas não pode bater muito, não. Porque senão você perde todos os pedaços de sardinha no meio. E os ovos também. Agora tá bom. Olha. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Olha isso. Ó. O pedaço de sardinha aqui. Agora a gente vai pôr na forma e eu vou ensinar pra vocês como é que põe na forma. Lembra aquela forma que eu acabei de mostrar? Que tá toda enfeitada? Aqui, ó. Tá vendo aqui, né? Agora, vamos lá. Agora a gente tem que pôr a pouco, tá, gente? Tá num... Ó. Um pouquinho. Tava fazendo o gás. Um pouquinho. Mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. Por que assim, gente? Porque senão eu vou tirar do lugar as coisas que eu já coloquei embaixo. A decoração, certo? Agora eu venho com a colher e dou uma maçadinha aqui pra segurar. Mais um pouco. É chato? Mas é bom. Hum. 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 Passar a colher agora de novo. Vamos lá. Dá uma apertadinha. Pra ver se dá um segredo pra vocês. Deixa eu achar aqui. Achei. Se eu estiver vendo que tá colando, vocês passam na água, ó. Pegue uma vasilha com água, ó. E vai passando. Aí dá uma apertadinha. E assim a gente vai trabalhando. Agora eu vou pôr o resto. Deixar pra esfriar e volto mostrando pra vocês o pedaço. Só tem um pouquinho aqui agora que eu dei pra colocar aqui. Porque não vai sobrar, né? Não é pra sobrar. Panela vazia. Panela vazia. E terminar de arrumar isso daqui. E volto depois que tiver frio pra vocês verem como que tá o meu cuscuz paulista. Tá bom? Eu vou terminar só de apertar aqui. Já vou pra esfriar. Já já a gente volta. Não vou embora não. Esperem aí pra vocês verem o resultado. Deixa eu falar uma coisa que eu esqueci, gente. Antes de que eu colocasse toda aquela decoração que vocês viram, eu unpei a forma com óleo. Peguei óleo no papel, passei toda ela pra poder sair depois do cuscuz. Senão depois ele fica grudado. Tá bom? É só isso que eu tinha esquecido de falar. Tá pronto? Agora vai pra geladeira. Não, geladeira não. Vou ter que deixar esfriar um pouco. Depois eu vou pra geladeira e depois mostro pra vocês. E aí, vão comigo provar? Ó, ver. Aqui, né? Tem que trazer aqui, bem no meu peito. Olha aqui, como ele ficou. Olha. Conseguem ver? Vou provar o furo pra vocês. Pra mim saber se realmente ficou bom como eu queria que ficasse. Aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá. Vê se ficou bom. E essa coisa torta aqui. Nossa. Com café quentinho, gente. Muito bom. Com comida também. Mas eu fico imaginando isso aqui no café fresquinho, feito na hora, e você comer isso aqui. Cuscuz maravilhoso. Então, esse é o nosso cuscuz paulista. Bom, continuar comendo. Façam pra vocês verem. É muito bom. Agora eu vou falar. Beijo, gente. Com Deus. Não se esqueça. Se inscrevam no meu canal, por favor. Façam algum comentário. Põe aquela mãozinha, que é um dedinho assim. Pra mim. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Beijos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Se inscrevam no canal. coin. E aí E aí E aí E aí E aí